Olá, meu nome é Gabriel, eu sou professor de violão e hoje eu vou te ensinar Sistema Caged de um jeito que ninguém nunca te ensinou, de uma forma fácil, prática e eu tenho certeza que mesmo se você for o iniciante, você vai conseguir entender um pouquinho do Sistema Caged e ter uma base aí para continuar aprendendo esse método que é tão utilizado no violão e depois que você aprende o Sistema Caged, você simplesmente não consegue mais parar de usar, é isso mesmo. Bom, eu vou contar a minha experiência e o porquê eu decidi ensinar o Sistema Caged para você. Desde que eu aprendi o Sistema Caged, isso há muito tempo lá atrás, no começo eu falava, poxa, eu nunca vou usar isso no violão, eu nunca vou usar, por exemplo, um Lá maior aqui, né, ao invés de usar o Lá maior aqui, mas para ser sincero, depois que eu fui praticando, depois que eu fui treinando, depois que eu fui me capacitando, hoje é muito difícil eu usar esses acordes tradicionais, esses acordes que eles falam, acordes abertos no violão. Eu prefiro muitas vezes usar os acordes aqui fechados, como um Sol, um Lá, um Si, um Dó, um Ré, um Mi menor, beleza? Então é muito mais gostoso, muito mais fácil até você tocar violão, depois que você entende e que você compreende o que é o Sistema Caged, Caged, tá bom? Então, muitas pessoas acham que é impossível aprender, muitas pessoas falam para você que é tão difícil, que só um treinamento exclusivo do Sistema Caged ficaria mais de R$500,00 aí para você aprender, que é um curso muito caro, mas a verdade é que você consegue aprender 100% grátis aqui no YouTube, aqui no canal do Professor Gabriel e eu tenho certeza que você vai conseguir se você assistir até o final. Então, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola nesse canal, que aqui o assunto é violão, tá bom? Bom, vamos lá, o que que você precisa entender? Hoje eu vou te ensinar o Sistema Caged, mas eu vou te ensinar apenas um dos modelos, tá? O Sistema Caged, ele pode ser utilizado com cinco modelos, né? Por isso que é Caged, né? C de Dó, A de Lá, G de Sol, E de Mi e D de Ré. Por isso que a sigla se torna Caged, não é nada mais, nada menos do que as siglas das notas que a gente utiliza no violão e dos acordes, tá bom? Então, é muito fácil, muito básico, eu tenho certeza que você consegue. Hoje eu vou te ensinar apenas o modelo de Mi, tá? Mas o que o Sistema Caged faz? Só para você entender, assim, de uma forma mais clara, de uma forma mais básica. Você consegue, com o acorde de Mi, com esse acorde aqui, fazer todos os acordes na escala do seu violão. Isso mesmo, todos os acordes, tanto eles maiores, né? Tanto eles sustenidos, e depois se você aprender uma técnica, você consegue fazer os menores também, os menores sustenidos, você consegue fazer os bemóis, todos os acordes você consegue utilizando esse mesmo modelo, ou esse mesmo shape, ou esse mesmo desenho. As pessoas chamam, às vezes, de modelo de Mi, desenho de Mi, shape de Mi, mas a verdade é que você consegue fazer utilizando apenas o Mi, todos os outros acordes. Então, olha como é legal. Você, às vezes, tem muita dificuldade em fazer os desenhos aqui dos acordes e tudo mais. Se você aprender o Sistema Caged, com esse desenho aqui, você consegue fazer todos os acordes. Você consegue desenhar todos os acordes no seu violão, você consegue tocar todos os acordes. Então, é muito bacana e muito legal que você aprenda o Sistema Caged e evolua nesse método e nessa técnica, tá bom? Então, vamos lá. O que você precisa fazer aqui? Uma coisa que é muito importante e sincera da minha parte de falar, eu poderia esconder isso para falar que você é capaz, mas é muito importante que você já tenha uma base em pestana. É muito importante que você já saiba um pouco fazer pestana. Se eu virar para você e falar que você vai conseguir desenvolver, evoluir no Caged sem fazer pestana, eu estaria mentindo. O Sistema Caged, ele é 90% construído em pestanas. Ele é 90% feito com pestana. Então, não teria sentido eu te falar que dá para fazer sem ser feito com pestana. Se você já tem uma base, se você já sabe o básico da pestana, se você já tem aprendido, começado a gostar de fazer pestana, tocado algumas músicas, alguns louvores, algumas canções com pestanas, aí sim eu indico que você continue nessa aula. Se você acha que não é para você, é bom que você até pode assistir, mas eu indico que depois você vá no meu canal e aprenda algumas aulas sobre pestana e depois volte para cá aprender sobre o Sistema Caged, tá bom? Mas bom, vamos lá. O que você vai aprender hoje? Então, fazer todos os acordes com um modelinho de Mi, tá? Esse é apenas um. Como eu disse para você, você pode fazer com o Sol, você pode fazer com o Lá, você pode fazer com o Dó, você pode fazer com o Ré, mas hoje a gente vai aprender com o Mi, tá? Olha que legal. Olha que bacana e como é fácil para mim simplificar para você, que mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir fazer o Sistema Caged aqui no violão. Ao invés de você começar com o dedo 1, o acorde de Mi, você vai construir ele com o dedo 2, ou seja, eu não vou usar o dedo 1. É como se você não tivesse o dedo 1. Vamos dar um exemplo que você cortou, que você perdeu o dedo 1, que seu dedo 1 quebrou. Você não utilizaria ele para fazer o Mi maior. Como você faria? A partir do dedo 2. Então, o meu Mi maior ficaria assim, tá? É como se o meu dedo 1 tivesse quebrado, o meu indicador não estivesse aqui. O que eu faria então? Com o dedo 2, não é verdade? Agora, é aqui que começa o Sistema Caged, é aqui que as coisas começam a funcionar e começa a dar certo, tá bom? O que você vai fazer? Você vai empurrar do seu Mi, você vai arrastar para a segunda casa. Então, você vai arrastar o desenho do Mi, o shape do Mi, para a segunda casa. Você arrastou para a segunda casa, olha que legal. Insere o dedo 1 como pestana aqui. Olha para você entender que legal. Aqui você já tem um Fá. Então, olha que legal. A gente tem que voltar lá na escala natural. Qual que é a escala natural? A gente canta... Tem até música na escola que a gente aprende, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, depois de Mi, eu tenho o Fá. Então, é Dó, Ré, Mi. A partir do Mi, lembra que eu saí do Mi? E o próximo acorde que eu fui? Fá. Então, eu estou aqui Mi, eu andei uma e coloquei uma pestana. Eu tenho um Fá. Olha que bacana. Olha que interessante. Então, agora, olha a jogada. Como o violão é uma matemática perfeita. Se eu arrastar para a segunda casa, olha aqui, eu estou arrastando o mesmo desenho, ó. O mesmo desenho, só que com a pestana. Então, eu estou arrastando o desenho, o shape de Mi com a pestana. Olha que legal. Eu vou arrastar para a segunda casa. Aqui, eu tenho o quê? Um Fá sustenido. Isso mesmo. Agora, você começa a andar de meio em meio tom. E é sempre a mesma sequência. Só para você entender, o Mi e o Si não têm acorde sustenido. Eles não existem Mi sustenido e Si sustenido. Por isso que eu já pulei para o Fá. Então, olha para você ver. Do Mi, a gente foi para o Fá, tá certo? Do Fá. Então, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que existe o Fá sustenido. Então, é no meio, os intervalos de meio em meio tom. Então, do Fá, eu vou para o Fá sustenido. E depois do Fá sustenido, se eu arrastar para a terceira casa, eu vou para o Sol. Olha que interessante, meu amigo. Então, olha que legal. Eu tinha o Mi aqui, ó. Vamos até fazer com o dedo dois. Vai fazendo junto comigo. Vai entendendo, ó. Mi, eu arrastei, coloquei aqui, ó. Do, Ré, Mi, Fá. Eu arrastei mais meio tom. Então, quando eu arrasto uma casa, eu estou andando de meio em meio tom na escala. Sempre lembra que na escala a gente tem o acorde, o acorde sustenido e o próximo acorde. Vai ser sempre assim. Então, por exemplo, Mi não existe sustenido. Senão, se eu fosse para cá e existir, seria Mi sustenido. Mas não existe. Então, qual é o próximo acorde depois de Mi? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, eu vou Mi, Fá. O Fá existe sustenido. Então, se eu andar mais uma casa, mais meio tom, cada casa que eu ando é meio tom. Sempre lembra disso. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá sustenido. E não é Sol. É Fá sustenido. Lembra que eu andei só meio tom. Uma casa. Então, ó. Fá, Fá sustenido. Olha que interessante. E agora, eu vou para Sol. Então, eu ando mais uma e fico aqui na terceira casa. Usando o mesmo desenho. O mesmo shape de Mi. Ó. O mesmo desenhinho. Só que com a pestana. Eu estou usando o Sol. Olha que legal. Então, eu vou andar mais meia casa. O que eu vou fazer aqui? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol sustenido. Lembra que meio e meio tom. Eu ando uma casa. Eu estou andando meio e meio tom. Então, de novo. Sol sustenido. Então, é sempre assim. Agora, eu vou para a quinta casa aqui. Então, Sol sustenido. Lá. É sempre você fazer a mesma escala natural. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Depois de Sol, eu tenho o Sol sustenido. E depois, o Lá. Então, o que você precisa entender? Cada casa que você andar. Por exemplo. Aqui, eu tenho o Sol. Se eu andar duas casas. Eu tenho o Lá. Beleza? Então, se eu andasse meio. Eu teria o Sol sustenido. Como eu andei duas. Eu tenho o Sol. Então, é sempre isso. Você só precisa ir treinando isso. E praticando isso. Gabriel, mas é difícil decorar? No começo, parece. Mas não é. Hoje, eu faço isso com facilidade. Com tranquilidade. Por quê? Porque eu treinei. Então, depois de Lá. Você sabe que você tem um Lá sustenido. Então, você não precisa ficar aprendendo a fazer um Lá sustenido aberto. Aqui, nada disso. Você sabe que aqui, ó. Você tem um Lá. E que do lado, você tem um Lá sustenido. E olha que legal. Vamos continuar contando, ó. A gente fez Lá. Agora, a gente foi pra Lá sustenido. Andou mais meio tom. Mais uma casa. Cada casa, lembra, que é meio tom. Agora, a gente vai andar. É só a gente contar sempre a escala natural. No começo, se você tiver dificuldade. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá sustenido. Si. Seria Si. Então, se eu ando mais uma casa, eu tenho um Si. Lembra que eu te falei que o Si não existe Si sustenido? Não existe Si sustenido. Então, depois do Si, é só a gente contar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu volto pro Dó. Aqui, eu tenho um Dó. E aí, assim por diante. Depois que eu vim aqui, eu andei mais meia casa, eu tenho um Dó sustenido. Depois que eu vim aqui, eu tenho um Ré. Depois que eu ando aqui, eu tenho um Ré sustenido. E aqui, eu tenho um Mi. Então, ou seja, eu tenho um Mi aqui, bem agudo. E eu tenho um Mi aqui, bem grave. No começo da nossa escala. Ou seja, você aprendeu a fazer todos os acordes com o mesmo shape, com o mesmo desenho, com o mesmo modelo de Mi. Olha que bacana, gente. Isso é genial. É só você treinar. Então, por exemplo, eu tenho um Mi maior. Aqui, eu tenho um Fá. Aqui, eu tenho um Fá sustenido. Aqui, eu tenho um Sol. Aqui, eu tenho um Sol sustenido. Aqui, eu tenho um Lá. Aqui, eu tenho um Lá sustenido. Aqui, eu tenho um Si. O Si não existe sustenido. Então, eu tenho um Dó. Um Dó sustenido. Um Ré. Um Ré sustenido. E um Mi. E se eu continuasse? Fá. Porque não existe Mi sustenido. Beleza? A única coisa que você precisa entender pra você gravar. O Mi e o Si nunca tem sustenido. em nenhuma das escalas, em nenhum dos desenhos, tá? Se eu fosse fazer no modelinho de Lá, também não teria, tá? Nunca vai ter. E, indo pra frente, não existe sustenido pra Mi e pra Si. Então, já marca isso. A letra E e a letra B, que é a letra... A letra E e a letra... É o acorde de Mi. E a letra B, que é o acorde de Si. Não existe sustenido pra esses acordes. Sempre que você andar meia casa pra esses dois acordes, você já pula pra próxima nota. Os outros acordes, o Fá, o Sol, o Lá, o Dó e o Ré, você sempre vai ter os intervalos. Você vai ter sempre o sustenido no meio. Então, sempre que você andar uma casa, você não pula pro próximo acorde. Você pula pro acorde sustenido. Então, do Fá, eu fui pro Fá. Do Fá maior, eu fui pro Fá sustenido. Do Sol maior, eu fui pro Sol sustenido. Do Lá maior, eu fui pro Lá sustenido. Pro Dó maior, eu fui pro Dó sustenido. Do Ré, eu fui pro Ré sustenido. Esses acordes existem sustenidos. Então, cada casa que você anda, você tá andando de meio em meio tom até chegar na nota que você quer. Isso é muito bacana, é muito genial. Sabe o que é mais legal de tudo? O que é mais incrível de tudo? Se você pegar aqui, por exemplo, um acorde de Fá e tirar o dedo 1, o dedo 2, se você tirar o dedo do meio, o dedo do meio, você tem um acorde menor. Então, ao invés de você fazer um Mi maior, é como se você estivesse fazendo um desenho de Mi menor, não é mesmo? Olha aqui, Mi menor. Desenho de Mi menor. Então, se você tá fazendo aqui, ó, um desenho de Mi maior e tirar, você tem os acordes menores. E na mesma sequência. Então, aqui eu tenho um Fá menor, um Fá sustenido menor, um Sol menor, um Sol sustenido menor, um Lá menor, um Lá sustenido menor, e assim por diante. Então, é só você tirar o dedo do meio. Olha que legal, é só você tirar o dedo 2. É só você tirar e fazer uma figuinha aqui pra reforçar a sua pestana, que você tem todos os acordes. Então, eu tenho todos os acordes na escala maiores e todos os acordes menores. É só você ir treinando. Então, quando você tá lá tocando, por exemplo, uma música que tem... É... Sol. Ré. Faz de vez em quando, tipo, faz o Sol aqui, ó. Ó. Com o Ré. Mi menor. E o Dó. Vamos pro Sol. O Ré. Mi menor. Aí nós poderíamos vir aqui, normal. E o Dó. Mas vai usando, vai usando aos poucos. Não precisa ser com pressa. Mas o importante é que você comece a entender a pegada do Cageli, tá bom? Bom, eu quero saber se você tá gostando dessa aula. Eu quero saber se você tá entendendo. Eu quero saber se essa aula fluiu. Porque se vocês gostarem dessa aula, eu posso fazer uma aula 2, uma aula 3, uma aula 4, e quem sabe um curso gratuito, né, de sistema Caged. Mas pra isso, eu quero que você deixe o seu like e que você comenta se você gostou dessa aula. Se você achou interessante aprender sistema Caged. Se você realmente acha que vale a pena aprender sistema Caged no violão. Então se eu ver bastante comentário positivo, se eu ver bastante gente falando que quer o curso, que quer mais aulas, que quer coisas sobre isso, eu vou tá fazendo um curso exclusivo ou aulas somente sobre Caged pra você aprender de uma vez por todas, tá joia? Deus me deu o dom de facilitar algumas coisas no violão. E isso eu recebo todos os dias as pessoas me agradecendo por isso. E eu sempre falo que a glória e a honra é de Deus porque foi Deus que me deu esse dom de poder trazer de uma forma mais fácil e de uma forma mais básica pra vocês. E até mesmo o sistema Caged, que pra alguns parece ser impossível aprender e até difícil de ensinar, porque ele é um pouco complexo, eu peço sabedoria pra Deus pra que possa também, do mesmo jeito que eu ensino canções fáceis, músicas simplificadas, batidas simplificadas pras pessoas, que o sistema Caged também possa fluir dessa maneira na sua mente. De uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira pura e que você consiga entender, tá bom? Então que Deus continue me dando esse dom pra que eu possa continuar facilitando as coisas pra sua vida, tá joia? Eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você tenha aprendido o sistema Caged. Qualquer dúvida, conte comigo. Uma semana abençoada pra você, pra tua família. Já clica na próxima aula. Eu te espero lá. Tchau, tchau!